Olá pessoal, agora nós vamos responder mais uma questão da prova de técnico de nível médio da parte administrativa da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a prova do tipo 1 branca. Bom, a questão 58 diz assim, a respeito das características, funções e finalidades da tabela de temporalidade e destinação, assinale a afirmação correta. Letra A, ela determina quais documentos devem ser microfilmados. Letra B, ela é utilizada para definir o trâmite dos documentos nas três fases do ciclo de vida documental. Letra C, ela esquematiza o ciclo de vida dos documentos e suas respectivas destinações. Letra D, ela é utilizada no processo de classificação dos documentos. Letra E, ela é definida pelo arquivista da instituição. Letra C, ela esquematiza o ciclo de vida dos documentos e suas respectivas destinações. Se você acertou, parabéns! E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixe o seu like, se inscreve no canal e você também pode deixar um comentário aí embaixo do vídeo. Obrigada! Um forte abraço!